Para falar nesses encomendas que eu comprei pelo Choice no aniversário do Let's Press. Então, as compras foram pequenas, né? Comprei uma roupa de bike, vamos ver se presta, né? Camisa. Esse é o tamanho certo, né? Também. E comprei outra camisa, a marca Tiger, X-Tiger. Parece ser boa, não é? Profissional Ciclista. E comprei um controle, né? Vamos ver se presta aqui, né? Esse controle aqui. Então, o vídeozinho é rápido só para falar disso. Eu vou provar isso aqui quando voltar do pedal, quando voltar da corrida, do treino agora que eu vou fazer. E aparentemente aqui, olha, com furinho. É bem melhor assim, viu? Vamos ver aqui, olha. Acho que é o tamanho ideal. Aparentemente, boa qualidade, viu? É bem melhor assim. Cheio de patrocínio, que eu não sei. Alfa, Vinil, Quick, Strap. Aliás, esse patrocínio aqui, olha. Até o Napoleão aqui, tá aqui, olha. Napoleão, Sport Cassini. Cheio de patrocínio. Safety Jogues Choice. Achei de patrocínio. Vamos ver se... É o mesmo material, né? Acho que essa aqui é maior, viu? Também é diferente, né? Mas vou provar depois. Acho que aqui é maior. O que eu falei do aparentemente maior? Aqui, olha. Entendeu? Olha aqui como é que fica. E olha, a sobra aqui da outra aparecendo. E são o mesmo tamanho, XL, entendeu? Eu acho que esse formato aqui é um formato menor. Entendeu? Olha, XL, XL, XL. Aparentemente é um formato menor. E essa aqui é um formato maior, entendeu? Mas olha, qualidade, viu? Aqui, olha. Para transpirar e sair o suor. Olha isso. E aqui, olha. Tem esse detalhe aqui, olha. Quando voltar à luz de algum carro. Sinalizar. Tem sempre três bolsinhas atrás. Aí, olha. Camisa. Tiger. O Opus também é Tiger. Uma Opus diferente que eu comprei. Vamos ver aí. São um pouco maior que eu fico, entendeu? Que é uma verdade. Mas é uma medida boa, viu? O XL. O XL. Olha aí. O XL. Esse é um pouco mais. Fechadinha. E esse bike é tudo assim. Mas esse também é bonito. Então é isso, galera. Considerações finais dessas camisas que eu comprei aqui. Do Aliexpress de bike. Eu gostei bastante. Porque é um material bom. Barato. E valeu a pena. Agora vamos testar, né? Vamos pedalar bastante e ver o que dá. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, dê seu like. Tamo junto. Me ajuda aí no canal. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!